Bom pessoal, eu sou o Elson Monte Claro e essa é Raquel Monte Clara, minha esposa. Nós estamos aqui no Monte Claro Studio em Petrolina, Pernambuco e acabamos de gravar o bec vocais do nosso amigo Apolinário que nos contratou para estarmos gravando esses becs e vou mostrar para vocês aí como é que está ficando. É o nosso amigo Apolinário ali de Goiânia, Goiás. Vou mudar aqui a tela para vocês escutarem como é que ficou. E aí Apolinário, como ficou? Nós fizemos um bec e uma resposta. Nessa parte aqui do santo, nós fizemos o outro bec respondendo. Santo, 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 santo. Está aqui. E agora a resposta. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo Então é isso aí pessoal Nós gravamos Se você precisar de back de todo o Brasil Nos contrate para a honra e glória de Jesus Beijo no coração Nós só gravamos música gospel Beijo Amém